Amo vocês, tchaaaauuuu Cara, eu preciso vibrar também... Tipo no mar, né? Meu, caralho! Aprendi com o melhor, né? É verdade... Eu vou te falar o que ele sempre quis ser... Todo mundo sabe, né? Faz a revelação, né, vai? Vocalista, né, cara? eu sempre quis ser de verdade vocal eu sempre quis ser vocalista mas aí infelizmente eu senti desde muito cedo bom senso porque que o Thiago e o alemão tem em comum são duas porra louca cara mas eu tinha uma coisa vocalistas batera é um negócio que parabéns para vocês né mano só dá trabalho desde faz barulho tudo é caro é difícil de carregar é grande tem que respeitar falei você pega o batera você pega o pacote completo prontos para entrar aqui no palco em um saca e aí meu problema com batalha que começou já preparado né mas nada como o Tibirinha na primeira tour sensacional gente fina do noturno no nordeste é com isso aqui é tirantinha né quando a gente descobriu dentro do ônibus eu cheguei com o tiozinho né tentei lá lá na frente que eu gosto de uma boleia falei, chefão, chefia liga o arzinho eu não consigo não como assim não consegue não consigo não senhor agora eu ligue o ar eu vi lá atrás não eu falei com o senhor Thiago o ar só funciona com ônibus parado eu queria que ligar a tomada eu ligava a tomada aí adidinho para o nordeste aí ele assim ó um dia assim a janela tinha abriu bastante abriu tudo mas sempre assim cara qualquer curva a metade caia pra fora aquele vento aí ó esse aqui no outro dia bem assim ó porra aqui eles estão reclamando o cara porra não tô achando que tá tão quente ele tava de sunga e para ele tava pior do que se decompor e quando aí eu falava pera aí sua vez mano eu vou jogar um parado em você vou jogar salve você cara eu queria eu queria muito muito mesmo que ele tivesse brincando cara teve um dia eu vou vou não mas pera aí não mas não eu vou em minha defesa eu descobri em minha defesa em minha defesa eu descobri isso meio que junto com ele a gente alugou mas ele disse que tinha ar-condicionado só que como ligado pô juro eu não perguntei para o cara no contrato tá ligado aí lá aí ficou muito amigo do Thiago sabe por quê porque o Thiago ele usando as roupas dele e molhando o show e aí ia jogando lá numa cama lá dentro do ônibus assim e ele quebrou três câmaras daquela tipo né ele tava tipo um boi maior que ele tá um porco agora aí 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 eu só vi o tiozinho assim ó um dia andando com a bermuda adidas do Tibirrinha aí no outro dia ele com o tênis de Tibirrinha desse tamanho que parecia um bozo o palhaço tipo eu falei o que que tá acontecendo o senhor Thiago me dá as roupas em troca porque daí eu cuido das roupas dele eu faço o lavar ou então eu não quero é quando tá muito o cheiro tá muito ruim eu já jogo fora mas ele pega outra lá do meu lado ele vinha de noturno e com a cama sempre arrumada a cama quebrava mas ela tava sempre arrumadinha no dia seguinte e aí galera pronto para entrar aqui no palco e o Betão aqui nossa cara todo derretendo o cabelo não fica não fica mais um show segundo show aqui no Japão Osaka e aí os próximos agora não serão no Brasil né Betão isso aí é uma arregaçada do blog do rato aqui se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal inscreve no canel não tá chegando agora não tá galera galera o fim de show aqui em Osaka e aí Fábio cara galera 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 aqui ó a gente vai fazer a sessão de autógrafos aqui aqui ó Duas cores, entendeu? Duas cores. Duas cores. E essa caneta de japonesa? Vai pra casa. É total. Esse aqui também. Tá, lógico, tem que levar essa decoração. Se funciona ou não, não sei. Ah, deve ter apagado. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Vamos lá. Minha esposa é brasileira. Ah, é real. Nikkei, Nikkei, Nisei. Ah, muito bom. Muito bom. Granko! Obrigada. Olá, Hafa. Oi. Obrigada. Obrigada. Não tem problema. Eu acho que é melhor. Obrigada. Muito obrigado. Não, não, não. Como você está? Muito bom. Obrigado. Qual é o seu nome? Taka. Taka. Obrigado. Sim. Aconstein. Isso é um humo. Pronto. Sim. Isso é um humo. Sim. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado! Ah, ele ficou um porcinho, muito legal! Muito obrigado! Oh, Tchunha! Muito obrigado! Muito obrigado! Compre! 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 Mais um! Obrigado! Irmão, ia ser legal se eu tivesse um vinil desses aqui Fazer um quadro Hoje eu perdi 10 Olha! Ah, por isso tem o que? Trem! Ah, mas eu achei... O que eu fiz? Ah, mas... Todo mundo precisa de terapia Ah, que era na pele Ah, que era na pele? 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 Boa aqui, Daniel, aqui Só gente louca Esse filme do Coringa é foda, é muito bom Isso aí galera, então voltando aqui pro hotel Tô voltando sozinho porque a galera saiu antes de mim Porque eu precisei fazer uns acertos lá de merchandise, etc E aí tô indo sozinho aqui na van Uma noite movimentada aqui em Osaka O show foi sensacional, foi incrível É sempre muito bom voltar ao Japão Assim tipo, desde 2018 né Obviamente foi a minha primeira vez Mas agora pela segunda vez Não deixa de ser incrível como na primeira vez Então espero voltar em breve pro Japão Agora a gente tem mais três dias aqui ainda De folga pra voltar pro Brasil E depois a gente tem mais dois shows no Nordeste E aí seguimos firme com a Eldorado World Tour Tá meio escuro meu vídeo aqui porque eu tô filmando com a câmera frontal mesmo Então é isso aí A gente se despede desse vlog aqui em Osaka No dia do show Porém amanhã pela manhã A gente vai visitar alguns templos aqui em Osaka Alguns lugares que são legais pra visitar E acredito que também vai rolar um vlog parte 3 aí Beleza? Tamo junto Valeu demais Obrigado aí por ter acompanhado o vlog Essa saga aqui conosco no Japão Foi incrível Vocês estão falando aí com uma pessoa totalmente no escuro Mas eu acho que vocês vão receber a mensagem Tamo junto galera Valeu Até breve Deixa o like e se inscreve no canal Tamo junto E aí galera Parte final aqui do vlog em Osaka A gente tá aqui numa janta comemorativa Barra show Depois postou aqui Estou com o meu amigo Eduardo O esposo dele aqui Do Osaka A gente tá aqui fazendo uma plantinha Olha só as coisas que tem aqui ó Edu, conta pra nós o que que é isso daí O que que é? Frango cozido com molho e fermentar Chinês É, é diferente isso aqui Uma pimenta bem Batata frita meio mousse Quechum E isso aqui parece o que? Mandiopan com osso de camarão Mandiopan Mandiopan Você gosta de mandiopan? Ah, você gosta? Em São Paulo a gente comprou aquele baconzinho de vagabundo Parece né? É o mesmo gosto Aquele salgadinho bem... Salgadinho de isopor Eu achei que era tipo salgadinho de isopor Nossa, o Relógio do Brasil quer Não, não Então galera, é isso aí Galera, olha, comendo lá Vamos aqui na festa É isso aí Agora, tchau pro vlog aqui Adeus Tak, tchau 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 Bom dia galera Estamos aqui no café da manhã Do hotel Em Osaka E aí... Preparados para a jornada Iron Maiden? Com certeza Eu estou até vestido Lão Eu também também kasih a character Estou vestido a carâter Propaganda WA e Fortnite É isso aí, olha aí, é pra lá que nós vamos. O que você pegou aí? Uma carninha? Peguei uma carne que o cara me deu ali, eu nem sei se era a hora. Carne de cachorro? Deve ser um gato sujo. É, vou mostrar pra vocês aqui, o cafezinho. Que diferente, olha. Aqui eu acho que é tipo uns amiguinhos. Olha, olha. O vizinha desidratado. Aí, tem que pegar. Pediu uma tapioca? Ah, pediu uma tapioca? Tapioca, dá pra o que ele faz. Pelo menos o bife ali. Bonita. Bonita, né? Churrascaria? Churrascaria de um jupô. Ok, tem que pegar. Ok, peguei Olha, calma Curie Vou trocar aquele café por esse aí Olha aqui, Rafael Olha o nosso amigo, Rafa Quero te apresentar aqui o meu amigo Rafael Saini O cara que vem pro Japão Passear, entendeu? Ele não gosta de tocar bateria Ele ficou me dizendo Ele ficou me dizendo Vendo você tocar aquelas músicas depois de tanto tempo Cara, me lembrou na época Que eu tocava bateria, sabe? Foi muito legal Agora ele é dono de uma agência de turismo É que é coisa melhor, na verdade Rafael Turismo O nome da agência dele é O Italianão Viajandão É um filho da mãe mesmo Olha, cafezinho aqui Mais coisas, frutinhas Olha, mini É isso aí É isso aí galera Que legal o cafezinho aqui do hotel Agora deixa eu lá comer porque eu tô atrasado Tchau Galera, a gente veio aqui no local histórico Aqui em Osaka Aqui em Osaka Aquele local em que o Aerominion fez aquela foto Mega famosa, né? Vou mostrar pra vocês aqui Eu e o Edu chegamos primeiro aqui A Mika Tem mais um piloto ali japonês Olha só que foda Que legal Que legal Que legal Tipo O bagulho se tornou Histórico Que o Iron Man veio fazer uma foto Mas foi enfim aqui Foi ali ó Embaixo daquele O banner da Piccoli O tamanho da roda gigante O tamanho da roda gigante Né? Caraca Sensacional Alto pra caraca Animal Que legal O que é o lato gigante No небo É isso aí Não fica É isso aí 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 Por que é que se tornou famoso esse Por que é que se tornou famoso esse Ele é muito famoso Por causa da capa, pera aí que eu vou te mostrar Ah, ele tá na capa? Tá aqui, olha aqui, ó Essa capa desse VHS, Twelve Wasted Years Olha aqui, ó, esse sinal aqui, mostra lá em cima Olha aí, olha aqui A capa Twelve Wasted Years E aí, a gente chegou aqui agora, né? O que foi isso aqui? Isso foi em 19... A foto foi em maio de 1987 Essa foto Caralho E aí a gente chegou aqui, a gente tava olhando de lá E aí, olha a surpresa aqui, ó Maldito Ah, da sua cor Será isso um sinal? Isso aqui é foda, isso aqui eu tô realmente impressionado Estou muito emocionado É um momento muito importante que eu tô voltando Só fiz duvido, chora aí, vai, chora Tira o óculos, tem que tirar o óculos Tira o óculos, chora aí Chora aí, chora aí Como é o nome desse lugar mesmo? Clico Clico, ali ó, tá ali, clico e sai Põe assim, Iron Maiden, Osata, 1937 Tipo, é foda isso daqui, né? O ponto daqui, ó Claro Não sabia o que o ponto tava aí? Não, não sabia, agora que eu vi Eu vi quando o alemão foi um caralhado ao fogo lá Da hora Ou seja, isso quer dizer Que você vai chorar Que não Quer dizer que Se por acaso, em algum momento A batera do Nico resolver Dar uma descensada Ele vai falar pra você Ele vai só curtir Cara Se fosse uma coisa Com todo respeito ao Nico Estou dizendo assim Se fosse uma coisa que partisse dele Com aprovação dele Você aceitaria? Claro que sim Seria Seria o melhor encerramento de um filme Da história Eu acho que isso pode acontecer Eu também acho Com certeza Isso aí O que a gente vai fazer? O que é? Qual é o papo aqui? Vou fazer uma foto aqui No mesmo local Onde a galera do Iron Maiden Conjunto Iron Maiden fez uma foto Conjunto Conjunto Em que ano foi? 80 e lá vai cacetado 87 Tá tomando Somewhere in time Muito bom A gente vai fazer Na mesma pose Na mesma pose Igual Lá O que aconteceu aí Diogo? Vem cá A gente está de novo Nesse sushi que a gente comeu ontem Eu e o Travis E o Ariat veio também Aí como é que funciona aqui? Você vai pegando uns pratinhos aqui E você vai acumulando eles E pela cor do prato Eles sabem o preço Sacou? Aí terminou Eles vêm fazer a contabilidade do prato Você vai no caixa e paga Vocês são uma filha da puta Porque olha aqui Primeiro ele falou isso E eu acreditei Aí esse aqui falou Não mano Você tem que ir lá Que ela vai contar os pratos A cor do prato Vai dizer quanto que deu No valor total O burrão aqui Igual um cachorro Aí o Drafts Ó Vem cá gente O Drafts É o Rafa É o apelido caioso Que a gente tem O Drafts falou pro O Gênero Não cara Pega todos os pratos Não é colocando o caixa O burrão que levou Vocês são muito filha da puta Aí ele ficou assim ó Cara O prato junto Sujo de shoyu Não vou lá pagar Não 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 Tá engraçado Ai 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 Isso aí galera O burrito nunca para Aí Sim Você está Sim Não Você está Olha aí, o que tá acontecendo aí Betão? Eu tô preso. Deixa eu ver. Cara, como você conseguiu fazer isso? Eu tô preso, é bom pra caralho. Ai, eu amo essa vida, mano. O cara conseguiu se prender e ele não se prendeu. A minha vida é ficar preso com a guitarra. Eu tô preso. Eu fui fazer um experimento. Ai, caraca. Tipo um caranguejo. Tipo um dinossauro. É assim, ó. Ah, eu amo o coquinho. É assim mesmo. Ai, meu Deus. Eu quero ir pra... Isso aí, galera. A gente chegou. Voltamos aqui de Osaka pra Tóquia. Agora a gente vai pegar o hotel, né? A gente vai pro hotel, na verdade. E aí, já segui na sequência aí. Mais dois dias aqui em Tóquia. Pra poder fazer as últimas comprinhas. E aí, voltar pro Brasil. Vamos lá. Perdoem a cara de cansado, mas... Vim dormindo no trem bala lá. Pra poder descansar um pouco. Eu acho que hoje a gente vai saindo um pouco ainda. Pra poder dar uma olhada no shopping, Algumas coisas assim. Vamos ver. Que que é isso, Rafa? Loucuras no Japão. Que que é isso? É a corrida do Dragon Ball. Fala pra ela. Mika, corre aí. Mika, corre aí. Mika. Mika, corre aí. Corre, corre, corre! Eles tá sempre a encontrar com a gente assim, e eles fazem assim. É, todo lado. Aí galera, a gente veio aqui num lugar diferente. Onde é a Mika. Mika, diga oi para o Brasil Olá! Olá! Obrigado! Obrigado! Vocês estão trouxendo a gente para comer um churrasquinho aqui, né Diogo? Esse aí Já está a brasa chumbando aqui E olha que diferente, eles colocam o caldeirão na sua frente Para você comer O restaurante é tipo uma construção A construção aberta aí Mas é todo elaborado para a gente não morrer assado aqui dentro também Legal Isso aí Agora chega de vídeo Vamos lá Aí galera, a gente foi com o Betão A gente veio passear aqui no último dia Tem mais amanhã ainda dentro do dia Mas para mim acho que o último dia vai ser hoje de compras aqui Assado pra caramba Quem vê assim fala que a gente está comprando pra caramba A gente está passeando Fala de compras, mas assim A gente vai vendo, vendo, vendo Até achar algo que dá para comprar Algo interessante Que não seja tão caro como no Brasil E um instrumento Coisa assim é legal né A galera não é A gente fala dia de compras porque a gente fica pesquisando Olhando Arusan 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 Desconto Olha essa Isso aí galera Daqui a pouco mais atualizações Penúltimo dia no Japão Tô aqui O que você quer? O que você quer então? Fala aí Fala na câmera baron A câmera baron Eu quero saber se tem o Big Taste aqui Tem? Eu quero saber se tem o Big Taste aqui Sim Mas Acho que não tem não Pessoal Big Samurai A gente vai comer aqui um lanchinho Último dia de passeio aqui em Tóquio A gente vai comer O Big Taste? É É É Não existe essas coisas aqui Só vou fazer um pedido aqui Tchau A gente tá indo num templo Ele quase caiu Ei Haro Harusan Ficou? Filmei Youtube A gente tá indo pra um templo aqui Caramba, já chegamos É 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 3 dias É 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 Ficou É Sim, a minha audiência. Oh, ok. Muito bom. Tem que ver o ticket. Oh, muito bom. Oh, muito bom. Cinco anos atrás. Sim, claro. Muito bom. Um bom encontro. Um bom encontro. Obrigado por vir. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Chegamos aqui. O brother ali que já foi no nosso show duas vezes. Tcharam! Está aqui. Presta aí a câmera. Chegamos. Chega aí. Olha que legal. Você pode tirar foto? Sim. A galera me chama. Então, dizem que chama isso daqui de Thundergate. Thunder. Os Thundercats. Não sei. Obrigada. Nossa, a câmera ali vestida com um pouco tradicional daqui. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos começar. Muito obrigado. E a cara que ele pode jaud yap. Bom alguns. Um associatedútbol. Uh. Uh. Cidander. Uh. Amém. Então, enfim. Olha aí galera, o templo Templo legal pra fazer foto aqui né Betão? Aqui é o lugar pra fazer foto Olha que legal Oi Vamos tirar uma foto aqui Ok Tira o melhor do seu caralho Vamos lá Vamos lá Pega o templo Ah, preen? Aí galera, vou entrar dentro do templo aqui Como eles falaram aqui, esse é um lugar onde a galera vem tipo rezar e aí deixa a doação Deixa a doação aqui e entra, entendeu? Isso é opcional mesmo Caldeirão aqui? Caldeirão não Tipo uma caixa que a galera deixa aqui E aí você entra aqui pra rezar Aí você joga o dinheiro lá e dá uma rezadinha Pegar demais Pegar demais É tipo Cote de india India O original é india Ok O original é india Ok Ele está nos assistindo Ele está nos assistindo Ah, ótimo É tipo o sol? Sim Ok Ah, com pessoas Ah, com pessoas Perguntei porque assim, mais cedo ela comentou comigo que o sol pra eles aqui é tipo Deus né E aí eles Eles rezam assim e tal Aqui o sol está olhando pra eles o tempo todo, se você fizer alguma besteira você vai ser... Não sei se vai ter que pagar penitência, não é tipo isso, mas tipo... Ah, tipo Deus sol né, o sol é só o Deus pra eles E aí quando você... Quando você te gratiga a sua mente... E aí... Não sei se vai ter que pagar penitência... Não sei se vai ter que pagar penitência... Legal demais Aqui tem tipo um mercadinho Você pode comprar umas coisinhas Tipo uns amuletos Tipo umas coisinhas garras Acho que esse aqui é legal pra fazer caro, 5 mil 5 mil é tipo quase 300 reais 200 e pouco É isso aí galera! Voltando agora pro hotel Depois do último passeio aqui em Tóquio Espero que vocês tenham gostado aí do templo Foi muito legal ver esse lugar super diferente Vocês viram aí É isso aí! Está noite agora, a gente está desde a hora do almoço andando Mega cansado Então a gente precisa voltar pro hotel descansar Tomar banho e dormir É isso aí Betão, dá um tchau aí do vlog Tchau Tchau Fica Tchau 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 É isso aí galera, chegamos no aeroporto aqui, prontos para embarcar para o Brasil A gente vai fazer a conexão em Doha, esse voo vai ser muito brutal porque a gente vai ter uma pausa tipo de uma hora só em Doha E aí direto para o Brasil né, eu acredito que daqui para Doha deve dar umas 10 horas e de Doha para São Paulo deve dar umas 14 Então vai ser bem foda Os caras aí chegando, estavam fechando ali as malas e tal E é isso aí, segunda vez no Japão, foi muito bom, muito emocionante Sempre muito bom tocar aqui, a galera é muito diferente a experiência Se você puder ter a experiência de vinho para o Japão, qualquer dia venha A cultura daqui é incrível, as pessoas são super respeitosas E até aconteceu um fato em que eu comprei um relógio super caro aqui De corrida E teve um momento que eu fiquei no saguão do hotel e esqueci a sacola com relógio novinho Relógio caro Paguei acho que R$1500 mais ou menos no relógio Meu, vocês não vão acreditar Eu deixei a sacola, subi para o quarto E do quarto fui para o local do show, onde a gente foi tocar lá em Osaka Acreditem se quiser, alguém encontrou essa sacola e deixou no hall do hotel E eu desesperado, eu lembrei que eu tinha esquecido a sacola no meio do show Vocês acreditem nisso? Então o nível da galera aqui é tudo muito respeitoso Todo mundo muito amoroso, é esquisito, é diferente Não que no Brasil não existam pessoas assim, mas realmente o Japão é bem diferente E aí eu pedi, numa pausa no meio do show, eu pedi para alguém na produção entrar em contato no hotel Para ver se haveria a possibilidade de encontrar essa sacola E aí, por incrível que pareça, estava lá guardado na recepção Então é uma coisa que, meu, eu fiquei muito em choque Fiquei muito feliz e aliviado de ter encontrado um relógio de R$1500, que no Brasil é muito mais caro Se eu fosse comprar para treino e tudo e tal Então foi impressionante Então é isso aí O Japão já deixa saudades e a gente vai seguindo firme aí com a turnê do Eldorado Deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vlog Valeu galera, tamo junto